Não sei de ficar sozinho, na rua não tem carinho Oh, oh, me leva pra casa No amor sempre fui bandido, e agora é que estou perdido Oh, oh, me leva pra casa Tive que perder você, pra ver que estava errado Não sei de ver o sol nascer, sem ter você do lado E hoje eu sei que me dei, sempre a pessoa errada E o amor que ganhei, só eu sei que não valeu nada Hoje eu sei que achei, quem eu tanto procurava Meu amor, é você Oh, oh, me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa